Por muito tempo não acreditei Me escondi, duvidei Se tudo ao meu redor era ausência Tua Já não ouvia mais a Tua voz Só acreditarei se eu tocar Teu lado aberto e sentir pulsar A alegria dos que creem em Ti Poder ouvir Tua voz dizendo-me Põe aqui Tua mão Torna-te um homem de fé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para Ti Por tanto te amar Toca o meu coração Eu sou a Tua Por muito tempo não acreditei Me escondi, duvidei Se tudo ao meu redor era ausência Tua Já não ouvia mais a Tua voz Só acreditarei se eu tocar Teu lado aberto e sentir pulsar A alegria dos que creem em Ti Poder ouvir Tua voz dizendo-me Põe aqui Põe aqui Tua mão Torna-te um homem de fé Eu sou a Tua Põe aqui Tua mão Torna-te um homem de fé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para Ti Por tanto te amar Toca o meu coração Eu sobrevivente Põe aqui Tua mão Eu sou a Tua Tua mão e o medo se vai Amém